salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai tá transcrevendo né um código da versão do car race pseudo 3d a versão dos sfml a gente vai fazer na versão alegre a gente vai incluir algumas bibliotecas aqui eu já colei o arquivo padrão vai ser o vector eo me é outra vetores e para fórmulas matemáticas beleza vamos criar uma função que vai gerar os objetos chamada aqui de polígons porque a gente vai utilizar um polígon que vem inclusa aí na biblioteca alegro ela vai receber as coordenadas né os parâmetros vai ser a cor a posição x1 y1 comprimento 1 x2 y2 comprimento 2 nós vamos desenhar linhas que vão formar figuras e a gente pinta elas beleza vamos criar a função aqui embaixo depois do meio tipo void né e primeiro a gente vai estar gerando os nossos pontos vamos estar recebendo os nossos pontos de forma estratégica um vetorzinho de 16 posições ok vai ter a posição x a posição y no primeiro ponto posição x e y no segundo e a gente faz a ligação e pinta eles a gente vai ter os nossos objetos né então é x1 menos w1 é o primeiro y1 x1 mais w1 vai ser o comprimento né e a sua posição y esse é o nosso primeiro ponto e depois a gente vai ter o nosso segundo ponto x2 menos w2 a sua posição y x2 mais w2 e a sua posição y e a sua posição y e a gente vai fazer como se fossem retângulos né então vamos fazer o nosso terceiro ponto que vai ser o x2 mais o w2 que é o comprimento 2 sua posição y x1 mais o x1 mais o seu w1 e a posição y e por último para fechar o nosso retângulo x2 menos w2 posição y2 x1 menos w1 e a sua posição y temos aí os nossos quatro pontos e agora sim eu vou chamar a função polígon que vem no alegro ela recebe o buffer né para poder desenhar o número de pontos são oito pontos vão formar o nosso retângulo e a cor belezinha simples assim jóia a polígon com y né deixa eu trocar todos aqui com isso aqui é mf ponto h faz parte da linguagem se também vamos chamar nossa função pra gente poder ver o desenho vou dar valores aleatórios aqui pra gente poder fazer um teste vou enviar primeiro a cor em hexadecimal pode ser cor verde x com 500 y com 500 e o comprimento vai ser de 200 depois do x2 continua 500 na mesma posição x y2 vai ser 300 vai ser um pouquinho pra cima e o comprimento de 100 beleza vamos testar para ver tá aí que nem no tutorial a cana a gente tem o nosso polígono só aumentar aqui a resolução vou colocar mil e vinte e quatro por setecentos e vinte belezinha já é joia bom como funciona isso né pegar o paint aqui eu vou fazer a posição x e y com 500 depois eu tenho o x2 com 500 e o y2 com 300 que é aqui em cima vou marcar aqui 500 é o mesmo e 300 a altura bacaninha temos os nossos dois primeiros pontos só que pra gerar os próximos a gente tem que fazer um cálculo o comprimento 1 é de 200 então eu vou ter o comprimento pra trás e um comprimento pra frente né 200 pra trás 200 pra frente que nem tá aqui no código por exemplo x1 menos o w1 ou seja um corpo para trás a posição y x1 mais w1 seja um corpo para frente belezinha foi o que a gente fez ó então vamos continuar bom aqui em cima eu tenho um corpo de 100 pra trás e um corpo de 100 pra frente a partir do meu x2 belezinha deixa eu colocar aqui embaixo é o x1 menos o w1 e o x1 mais o w1 aqui embaixo a mesma coisa x2 o comprimento é de 100 né então é x2 menos w2 100 pra trás e x2 mais w2 100 pra frente beleza nós temos as nossas duas paralelas aí bom agora a gente precisa fechar elas né deixa eu apagar tudo aqui que já deu pra entender bom agora pra poder fechar essa linha eu vou pegar o x2 mais o w2 o y vai tá no 2 o x1 mais o w1 e o y vai tá no 1 beleza aí eu faço a ligação a mesma coisa eu tô fazendo com a última linha que é x2 menos w2 o y2 x1 menos o w1 o y1 beleza e aí fecha o círculo aí a função vai ligar todos esses pontos né são 4 linhas e 8 pontos ela preenche aqui de verde ou da cor que a gente escolher verde ali no caso né bacana bom agora a gente vai continuar o código né a gente tá fazendo uma adaptação pra rodar no aleio vamos criar a nossa rua né o nosso mundo vai ser de 2 mil comprimento dela o segmento cada segmento vai ter o tamanho de 200 vamos fazer um cálculo com a câmera né a câmera que vai dar profundidade aqui nós vamos criar uma estrutura pra poder estar gerenciando a câmera o eixo x, y e z eles são do tipo float porque vai ter divisão também eu vou criar x, y e o w colocar de maiúsculo pra separar né a linguagem C entende vão ser as coordenadas da nossa tela vamos também criar uma variável pra nossa escala e beleza como funcionaria aqui a gente tem as nossas coordenadas x, y e z y e a linha horizontal x e a linha vertical e z vai ser a profundidade ele vai estar alternando e vai estar mudando aí o ângulo da nossa pista né de acordo com a posição que a câmera vai estar por exemplo aqui a nossa pista duas linhas paralelas e aqui eu posso estar alterando a perspectiva dela como está ali no nosso gráfico beleza mais ou menos então vamos criar uma função aqui dentro do struct né eu já mostrei que a gente pode fazer isso chamar de projeção o project vai receber a câmera x, y e z pra isso vai ter que ter uma fórmula matemática aqui né a escala vai ser igual a câmera d dividido por z menos a câmera z beleza a escala tá ali dentro da estrutura a câmera d é o 0.84 e a câmera z a gente vai enviar como parâmetro beleza bom vamos fazer a fórmula aqui para nossas coordenadas x, y e o w x é igual a 1 mais a nossa escala vezes x x minúsculo né menos a câmera x tudo isso multiplicado pelo comprimento da nossa janela que agora é a screen underline w né já vem do alegro isso aqui dividido por 2 bacaninha nós vamos fazer o mesmo para a coordenada y então agora é invertido né é 1 menos a escala vezes y menos a câmera y vezes a altura dividido por 2 beleza e o nosso w vai ser a escala vezes o comprimento da nossa rua né vezes a janela dividido por 2 vizinha o comprimento dela aqui embaixo dentro do nosso main a gente vai criar as nossas variáveis né elas vão estar nesse escopo vou utilizar o standard std 2.2 pontos vamos utilizar o nosso vetor vai se chamar line então é lines de tipo line vizinha nosso container aí aqui a gente vai gerar os objetos de tipo line vai ser 1600 vai ser vão ser as linhas né os retângulos e aqui a gente vai poder desenhar o comportamento deles lembrando que line cada um line vai ser um vai ser um objeto da nossa estrutura então line.z que está incluído lá vai ser igual a vezes cada segmento que é igual a 200 né aqui a gente vai estar gerando um objeto novo toda vez que ele receber o seu valor então a gente gera mais um objeto objeto de tipo line e assim ele vai fazendo para os 1600 belezinha vai gastar um pouquinho de memória aí de tipo inteiro vou criar o número máximo de linhas vai ser n a gente pega com line.size e já aqui embaixo no programa o nosso laço while nós vamos estar gerenciando todas essas linhas vou criar um laço fora aqui ele vai contar de 0 até 300 cada vez que ele contar ele vai pegar uma das linhas ali e vai estar atribuindo nossos objetos viraram vetores n o que sobrar do máximo embaixo a gente vai estar chamando a função project que pertence ao nosso l que é um objeto da nossa estrutura vamos passar o x com 0 o y com 1500 e o z com 0 vamos estar desenhando aqui o gramado da nossa pista criar uma variável de tipo inteiro aqui grama ela vai estar sorteando em múltiplo de 3 se eles forem ímpar vai mostrar uma cor se for par vai mostrar outra ambas são verdes um é verde claro outro verde escuro belezinha simbolizar aí a nossa grama usando o make call aqui para pegar a cor do meio é mais forte então é verde vai ser 0 154 e 0 bom agora a gente vai passar os parâmetros para a nossa função polygons ela vai receber a cor que vai ser a própria grama vai receber a posição x a posição y vou passar o comprimento da janela como o comprimento da grama vai ser a tela inteira posição x é a mesma também é 0 o comprimento vai ser l.y e o segundo comprimento vai ser o tamanho da janela também belezinha ainda falta aqui eu tenho que criar as nossas variáveis de cor vai ser a grama vão ser as guias e vai ser a pista belezinha que é project com j bom vamos criar aqui o objeto para a posição de tipo line igual as linhas que está lá em cima n menos 1 o que sobrar de n n é o número máximo de objetos vão ser as linhas anteriores que vão estar vindo bom o que mais eu esqueci de zerar aqui os nossos atributos como se fosse um construtor tem o mesmo nome da estrutura x começa com 0 y com 0 e z com 0 beleza deixa eu colocar tudo na mesma linha para economizar espaço ainda falta vou passar o buffer aqui para cima para ficar tudo junto preparar essa seção bom agora a gente vai pegar o número máximo na posição y e ela vai ser igual a nossa screen e aqui eu vou colocar uma condição dentro do as for se caso a posição y for maior que o máximo ela vai estar contando a gente vai chamar o continue ou seja ele vai sair desse passo do las for beleza a gente chegou no máximo para não desenhar mais vamos testar para a gente ver joia joia a gente conseguiu desenhar o nosso gramado utilizando as funções de linhas do alegro instrução polígon deixa eu dar uma pesquisadinha para achar ela bacana bom agora a gente vai desenhar os demais itens do nosso campo beleza vai ser a nossa pista e vão ser as nossas guias guias aqui eu só vou mudar a cor as dimensões vou colocar em 107 que vai ser a cor da nossa pista das ruas aqui vai ser 105 a variação vai ser bem pequena e embaixo como guias a gente vai colocar preto e branco a gente sabe que branco é 255 255 255 que é o máximo e preto é 0 que é o mínimo ali beleza vamos chamar a função polígon para todas elas tem que passar as coordenadas o nome das cores essa é a pista vão ser as guias a posição x a posição y o comprimento posição x l.x l.x e l.w beleza comprimento do nosso objeto embaixo a gente vai fazer o mesmo para as guias vamos passar as coordenadas que é a posição x a posição y p.w o comprimento do objeto vezes 1.2 que é o do original porque o nosso a gente usa inteiros não vai fazer muita diferença mas vamos deixar igual l.x l.y e l.w vezes 1.2 é tudo simétrico o valor da esquerda é o mesmo da direita vamos testar para ver joia joia mais ou menos porque eu coloquei a guia por cima da rua é só trocar a ordem aqui a grama primeiro a pista segundo e a guia por cima vamos testar para a gente ver joinha só que aqui está verde devo ter errado aqui em algum lugar aqui que é 107 coloquei 200 ficou mais verde do que cinza beleza aqui não precisava nem pôr mas é para o pessoal já entender como funciona joinha está aí a nossa pista são as linhas das guias da rua e do gramado beleza o céu é a própria cor de fundo a gente está vendo que a perspectiva está funcionando ela vai aumentando conforme vai aumentando a posição Y vai aumentando o Z a gente vai poder alterar a câmera mas mais para frente espero que o pessoal tenha entendido vamos fazer aí em casa bacana que é um código bem curtinho um código conhecido mas agora adaptado para o alegro explicado até a próxima galera quem gostou dá um like inscreva-se no canal e até a próxima valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto